Fala rapaziada, tudo bem com vocês, molecada? Marcha de volta trazendo mais um episódio com o Barcelona da nossa Master Liga aqui do PES 2019. Cara, o que você achou do episódio de ontem? Já deixa aí nos comentários, porque eu quero saber. Será que é a Sina? Será que é a Zika? Será que a maldição da La Liga vai sair nesse episódio? Lembrando, lembrando que temos o jogo de UEFA Champions League no episódio de hoje, beleza? Beleza? Vamos torcer, vamos ver o que é que vai acontecer, se a Zika da La Liga vai sair. Enquanto isso, já vai deixando aquele like e compartilhando o vídeo com seus amigos. É claro, se você estiver chegando agora, pare de perder tempo e já se inscreva no canal, beleza? Então, vamos parar de enrolar? Bora lá! A gente já começa o vídeo vendo aqui o Soares dizer que fica empolgado para todas as partidas e que esta não é diferente. Então, vamos lá, Soares, vamos ver o que vai acontecer nessa partida de UEFA Champions League, que a gente precisa, claro, continuar numa boa fase, né, cara? A gente está numa uma fase lá na La Liga, mas aqui não, né? Aqui a gente está legal. Então, vamos ver aqui, ó, se liga. Sérgio Busquets está zoadaço, cara, zoadaço. O Jordi Alba também. Então é isso, rapaziada, se liga. Eu vou jogar desse jeito hoje, jogadores... Tem alguns jogadores com algum desgaste aí, um pouquinho cansado, que a partida já é logo em seguida da nossa partida anterior. Mas eu vou colocar ali o Vidal para jogar de volante. Frank De Jong e Griezmann ali no meio. O Griezmann, cara, vai jogar aqui, ó, como meia atacante para ter um pouquinho mais aqui de over. E o Frank De Jong também aí, normal, como meia de ligação, beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Espero que a gente continue numa boa aí, cara. A gente jogou bem nos outros jogos, né? Porque agora é Champions League e a gente precisa continuar vencendo para ganhar cada vez mais confiança, beleza? Barcelona e Midland. Sei lá como é que fala o nome desse time aí. Bora, Barça! Vamos cortar já, então, rapaziada. Eu já vou cortar porque eu quero ir direto para o jogo, hein, mano? Vamos lá, 0x0, rola a bola. A bola é dos caras. Barcelona vem tocando a bola. A bola chegou no Griezmann. Abriu, olha o Neymar. Olha o Neymar com espaço, olha o Neymar com espaço! Meteu a paulada, a bola subiu demais. É tiro de meta. Olha o Soares. Meteu boa bola por cima aqui para o Neymar. Vai, Neymar! Vai, Neymar! Cortou, cortou! Que golaço! Que golaço! Que golaço! O Neymar! Sai o primeiro gol do Barcelona aqui, o gol do Neymar, rapaziada. Luizito Soares fez uma assistência maravilhosa por cima, hein, ó. Neymar passando ali. A defesa chegou no Soares, deixou o Neymar, olha. Carregou, invadiu, cortou o zagueiro e meteu para o fundo das redes. 1x0, Barcelona. Vidal subiu. Boa bola com o Griezmann. Boa bola com o Griezmann. Boa o Griezmann. Está esperando o Messi passar. Messi! Bola nele! Ai, mano, na hora que eu ia bater, mas sofreu a falta. Sofreu a falta. A falta é perigosa, hein, cara. A falta é perigosa dessa posição aqui, cara. Ó, escreve aí o que eu vou dizer. Dessa posição, o Marshall bateu bem. Bateu bem. Daqui uns dias vocês vão entender. Vamos lá. O Messi. Vamos andar por cima da barreira, cara. Vamos andar por cima. Vamos lá, Messi. Partiu. Lionel Messi. Messi esquerdinha bateu. Ai, cara, coloquei muita curva, velho. Mas passou perto, hein. Passou perto a bola do Messi. Olha, cara, se eu não tivesse colocado tanta curva, ela tinha entrado. Final de primeiro tempo, rapaziada. Gol do Neymar no comecinho, aos 10 minutos. Golaço. Vem salvando aqui o Barcelona, cara. 50% de posse de bola. Os caras não criaram, porque nossa marcação está muito boa. Criamos três chances. Fizemos um. Por enquanto, está maravilhoso. Por enquanto, está maravilhoso. Vamos dar uma olhada aqui. Já tinha uma galera cansada. Vamos fazer alteração para ninguém se machucar aqui, ó. Frank de Jong, cara, está muito cansado. Vai sair. Vai entrar aqui o Arthur. Eu vou tirar o Piquet também, cara. Eu vou colocar o Lenglet, tá? O Piquet também está bem cansado. Apesar de ele ser um jogador muito importante aqui, cara. Tem que tirar. Tem que tirar para não se machucar. E acho que eu vou colocar... Pô, cara, não dá para tirar o Messi, velho. Não dá para tirar o Messi, mas ele está cansado, né, cara? Eu vou colocar o Dembélé. Vou deixar o Messi descansar. Vamos aproveitar essa vantagem. Não sou muito a favor de tirar o ET, não, né? Mas o cara também, além de ser ET, também é ser humano. Pode se machucar, não é mesmo? Vamos lá para o segundo tempo então, molecada. Bora. Ih, ó, o Dembélé quer mostrar serviço, ó. O Dembélé quer mostrar serviço. Ih, puxou a marcação. Boa bola, boa bola. Olha que defesaça. Nossa. Boa bola no Soares. O Dembélé passou. A bola no Dembélé. Bola no Dembélé. Vamos, Dembélé. Vamos, Dembélé. Fez o corte. Vem tentando. Cortou um. Cortou de novo. Ai, meu Deus. Olha o Vidal. Fez bem a antecipação. Mandou para o Kimmich. Boa bola. Está impedido. Droga. Está impedido. Isso que eu quero. Sangue, velho. Isso, Vidal. Cara, o Vidal joga muito bem de volante, né, cara? Joga muito bem. Tem pena que eu errei o passe agora com o Dembélé. Ele começou a passar. Ele teve que voltar por causa do impedimento. Aí eu mandei a bola. Mas o Vidal está jogando muito bem aqui de volante, cara. Boa bola com o Arthur. Olha o espaço. Olha o espaço que o Arthur tem. Bolão para o Dembélé. Vamos, Dembélé. Vamos, Dembélé. Vamos, Dembélé. Vamos, Dembélé. Acabou o campo. Opa, opa, opa. Falta no Grisma aqui. Falta criminosa, Juizão. Isso é para cartão. Isso, Juizinho. Tem que dar cartão, professor. Tem que dar cartão. Não pode dar esse tipo de entrada aí. Carrinho por trás, em cima do Grisma. Olha aí, cara. Bem merecido. Bem merecido o cartão amarelo para o jogador do time adversário, cujo nome é muito estranho. Bola já em jogo. Cobrado aqui com o Semedo. Achamos aqui um Titi. Uma bola com o Neymar. Neymar tentou a jogada aqui. Abriu. Abriu para o Semedo. O Semedo no apoio. Cruzamento. Olha o Dembélé. Quase que ele chega. A bola vai sobrar lá no Kimmich. Matou no peito. Bonita matada do peito no Kimmich, hein? Uma bola com o Arthur. Voltou. Kimmich. Olha o cruzamento. Nossa senhora. Que bolaça do Grisma, cara. Que bolaça do Grisma. E a bola não entrou, rapaziada. Mas foi o suficiente para vencermos aqui de 1x0. Um golaço maravilhoso do Neymar com direito a drible no zagueiro aí. Muito bom, cara. Muito bom. Se ele ganhou 54%. Eu cheguei 6%. Os caras não chegaram nenhuma. Jogamos bem. Jogamos muito bem. E o jogador da partida, claro, foi o Neymar aí com 7,5 de nota para ele. E a nossa campanha aqui na Champions League, por enquanto, ainda está maravilhosa. 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. O que mais que eu poderia querer? Tudo bem que a gente caiu num time, num time não, num grupo que não é muito lá aquela coisa, né, cara? Tem aí o Ajax que complica mais geralmente aí. Mas olha, o Ajax ele não está bem, cara. O Clube Brute está vindo melhor aí. E nós vencemos ele. Então, tá bom, cara. Tá bom. Estou contente com o resultado. Como eu falei no episódio anterior e falo nesse novamente, Frank De Jong, monstrinho que está virando monstrão, cara. Monstrinho que está virando monstrão. Se liga aí, ó. Está subindo tudo sempre, cara. Rapaziada, então é o seguinte, mano. Houve aqui uma atualização com a negociação do Liverpool. Mano, eles querem comprar o Dembélé, realmente. Eles aceitaram a proposta e mandaram aqui, ó. 24 milhões no Dembélé. Ele vale 27. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu renegociar. Vamos dar uma olhada aqui. O que acontece, ó. 27. Tem 78%. Então, eu vou mandar dentro desse valor. Poderíamos até escolher um jogador do Liverpool aí, quem sabe. Mas, por enquanto não. Por enquanto, eu vou somente definir o valor. Para ganhar tempo e ouvir vocês aí. Apenas um de vocês comentaram no vídeo anterior. Vende o Dembélé. A maioria quer isso, realmente? Eu vou seguir o comentário. Então, deixa aí nos comentários. Aquele comentário com mais like eu vou seguir, tá bom? Vende o Dembélé ou não vende. Então, olha aí, rapaziada. Se liga a declaração do Neymar aqui, ó. Bom, a finalização foi minha, mas não teria tido a chance se não fosse pelo passe do Soares. A gente espera entrar embalado para o próximo jogo. Próximo jogo qual é de La Liga? La Liga, vocês sabem que eu não sei o que está acontecendo com o Barcelona aqui nessa La Liga, mano. Será que esse fantasma que assombra aqui, o Barcelona na La Liga, ele vai nos deixar? Será, mano? Será que eu vou conseguir um bom resultado? Olha, o Griezmann não está legal. O Sérgio Busquets também, não. O Frank de Jong, que vem sempre jogando bem, também não está bem, cara. Vou colocar o Coutinho ali e vou colocar... Mano, eu vou ter que colocar o Arthur. Quer ver, ó. Vou colocar... Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o Sérgio Roberto e vou pôr o Vidal para jogar na posição que ele jogou no jogo anterior. E o Arthur ali no lugar dele, certo? E aqui no lugar do Piquet, eu vou colocar ali o Lenglet, cara. Cadê o Lenglet? Está aqui. O Lenglet está bem, está bem. Então, beleza. Acho que é isso. Meio de ligação. Fechou. Meio atacante. Está ótimo. É isso mesmo, rapaziada. A gente vai assim para o jogo. Espero que dê certo. Espero que dê certo. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui no jogo da La Liga contra o Girona. Sai Zika. Sai Zika. Jogo contra o Girona, rapaziada. Jornada de La Liga, meu Deus do céu. Dá até um frio na barriga de jogar aqui na La Liga, porque a situação do Barcelona aqui está complicada. Vamos lá, Barça. Vamos atrás desses três pontos. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Vamos lá. Bola no Messi. Olha aí. Olha a tabelinha com o Suárez. Olha a tabelinha. Hum, a bola passou um pouquinho. A bola passou um pouco mais. Dominou o Kimmich. Olha o cruzamento. O Suárez. Nossa, cara. Eu pensei que ele ia conseguir acertar esse chute. Agora. Vai, 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 vai. Isso, mano. É isso aí, cara. Que bolão, hein. Essa bola tinha destino, cara. Essa bola tinha destino. Vidal joga muito de volante, cara. Olha a jogada do Coutinho para o Arthur. Vamos, 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 vamos. Isso, isso. Aí, puxou a marcação. Bateu o Suárez. Ah, que golaço do Suárez, mano. Será? Será? Será que é o Barcelona se recuperando? Será que é o Barcelona se recuperando aqui na La Liga, rapaziada? Olha o Neymar. Olha o contra-ataque do Barcelona. Olha o Neymar. Cortou. Cortou. Levou bonito o Neymar. Eu podia ter passado, mano. Eu quis chutar porque a jogada foi boa do Neymar, cara. Ele levou o contra-ataque na velocidade, driblou o zagueiro. Não tinha como não bater, né? Arthur e Vidal. A tabela saiu. Vamos, Arthur. Olha o Couto. Olha o Coutinho. Boa. Boa. O carrinho. Olha aí, cara. Juiz não deu falta não, mano. Juiz apitou o final do primeiro tempo, mas não deu falta. Aí, carrinho na bola. Carrinho perigoso, forte, mas na bola. 1 a 0. Final de primeiro tempo. 18 minutos, gol ali do Suárez. Um golaço, por sinal, cara. 52% de pós de bola. Criei 3. Os caras ainda não chegaram. Estou marcando bem. Eu acho que... Sei lá, hein? Eu acho que, de repente, aqui é o Barcelona começando a dar a volta por cima aqui na La Liga, hein, mano? Estou achando, rapaziada. Estou achando. Eu vou fazer o seguinte, mano. O Arthur já está bem cansado aqui, velho. O que acontece se eu atrasar um pouquinho o Messi aqui e colocar o Dembélé lá? Vamos ver? Vamos testar? Aqui, olha aí, cara. Eu vou colocar ele como meio atacante mesmo e vou colocar o Dembélé ali em cima, beleza? Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. Vai rolar a bola para o segundo tempo. 1 a 0, Barcelona. Será que é a volta por cima da La Liga? Sai zica! Bola no Coutinho. Coutinho tem espaço. Tem espaço no contra-ataque aqui, ó. Olha aí, puxou a zaga. Caramba, mano. O Soares deu uma puxada na marcação. Abriu ali. Eu falei, vou bater, né? Ih, a boa bola no Girona. Ah, meu Deus. Não, 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 não. Nossa, cheguei na hora. Na hora certa, cara. Quem foi? Pelo Englê? Caramba, mano. Que roubada maravilhosa. E ainda foi tiro de meta, mano. Nossa, que defesa maravilhosa foi essa. Final de jogo, rapaziada. 1 a 0. Sai zica! Será que agora a zica realmente saiu? Será que chega de zica aqui para o Barcelona na La Liga? Colocaremos um ponto final nessa história macabra que vinha envolvendo o Barcelona e La Liga? Será? Se liga aí, o Girona ainda teve um pouco mais de pós-de-bola. Eles finalizaram uma vez, sim. Não está aparecendo aqui, não sei porquê. Mas o importante é que eu consegui os três pontos. Está aí a vitória de 1 a 0, mas é vitória, não é mesmo? Olha aí, tivemos também aqui pela sétima rodada a vitória do Valencia sobre o Atlético de Bilbao. O Atlético de Madrid venceu o Vila Real por 1 a 0. O Getafe venceu o Betis por 4 a 0. E o Espanhol 2 a 0 em cima do Celta de Vigo. E a tabela? A tabela está assim. Real Madrid em primeiro, Atlético de Madrid em segundo, Girona em terceiro, Leganês em quarto. Barcelona ainda está lá embaixo, cara. Ainda está lá embaixo. Se liga, mano. Estamos na 17ª colocação. Cara, apenas seis pontinhos somados, cara. Seis pontos somados. Uma vitória, três empates e três derrotas por enquanto, cara. Dá? Dá. Vai ser difícil? Vai. Comentários do Artur aí. Eu quero muito aproveitar ao máximo a vontade que todos estão mostrando. O melhor ainda está por vir. O cara comentou a respeito aí da sequência de vitórias do Barcelona que realmente vem sendo muito boa e espero que assim continue. Porém, a gente vai ter um próximo jogo aí contra o Valencia, rapaziada Valencia, que todos sabem aí que é um time complicado, cara. Time difícil de jogar contra, não é mesmo? Mas é o seguinte, cara. Eu vou pedir desculpa para vocês. Eu vou ter que finalizar o vídeo já. Vou ter que finalizar o vídeo logo após o segundo jogo porque eu estou atrasadaço para ir trabalhar. Aconteceram os problemas hoje cedo. Ainda tentei gravar um episódio aqui, mas não vai dar tempo de fazer três jogos, beleza? No próximo vídeo garanto para vocês que vai ter três jogos, sim. E lembrem o que eu falei, na hora de bater a falta com o Messi, vai vir surpresa por aí. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. Grande abraço do Marshall. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho